Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos começar aqui observando o seguinte. Considere essa representação de um triângulo e vamos dizer que ele tem ângulos medindo α, β e θ. Agora, por esse vértice aqui, vamos traçar uma reta paralela a esse lado aqui de baixo, ok? Fazendo isso, quando a gente prolonga esse lado aqui, aparece bem aqui um ângulo cuja medida vai ser a mesma medida desse ângulo aqui, β, são ângulos correspondentes. Agora, quando a gente prolonga esse lado aqui, veja só o que acontece. Bem aqui aparece um ângulo cuja medida é igual à medida desse ângulo aqui. A gente está representando essa medida por θ. E, naturalmente, bem aqui você tem um ângulo oposto pelo vértice com o α. Aí fica fácil você perceber que juntando α mais β mais θ, você tem um ângulo de meia volta, isto é, um ângulo de 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Lembre-se disso. Considere agora um quadrilátero convexo. Ele tem os seus ângulos internos, né? Como calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero? A gente pode dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Nesse triângulo aqui de cima, você tem α1, β1 e θ1. E, é claro, a gente sabe que a soma dos ângulos internos, então, α1 mais β1 mais θ1 de um triângulo vale 180 graus. Aqui embaixo, a gente tem outro triângulo. Vamos dizer que seus ângulos internos valem α2, β2, θ2. Naturalmente, como aqui embaixo a gente também tem um triângulo, a gente pode dizer que α2 mais β2 mais θ2 também é igual a 180 graus, ok? Mas, calcular a soma dos ângulos internos do quadrilátero todo é você fazer, acompanhe comigo, α1 mais α2 mais β1 mais β2 mais ainda θ1 mais θ2. Mas, como você bem viu, α1 mais β1 mais θ1 é 180 graus e α2 mais β2 mais θ2 também é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, que representa um quadrilátero convexo genérico, vale 180 mais 180 graus, isto é, 360 graus. Então, a resposta para o item A é 360 graus. Vamos agora trabalhar aqui com o eneágono. O eneágono é um polígono que possui nove lados. Ele possui nove lados e, naturalmente, ele também possui nove vértices. Vamos fazer uma representação de um eneágono aqui. Veja só, o eneágono vai ter nove ângulos internos. A gente quer determinar a soma de todos eles e a gente pode utilizar aquela mesma ideia que a gente utilizou para o quadrilátero. A gente pode decompor o eneágono em triângulos da seguinte maneira, desse jeitinho aqui. Veja que se formaram quantos triângulos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete triângulos. E veja que sete é dois a menos que nove, que é o número de lados aqui do polígono, né? Isso sempre é assim. Então, a gente tem sete triângulos. Em cada triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então, para fazer a soma dos ângulos internos de um eneágono, basta fazer sete vezes 180. Fazendo essa continha, você encontra o quê? 700 mais 560, você encontra 1260. Se você precisar, verifique. Então, a soma dos ângulos internos de um eneágono vale 1260 graus, tá? Na prática, a soma dos ângulos internos de um polígono que tem N lados vai ser igual a N menos 2 vezes 180 graus. Então, agora a gente vai ficar utilizando essa formulazinha aqui, tá? Veja que ela é compatível com o que a gente acabou de fazer. O eneágono tem nove lados. Aí tu faz nove menos dois, sete. São sete triângulos que você pode formar desse jeitinho aqui, entendeu? Sempre segue esse padrão. Se você quiser, verifique para outros casos, tá? Então, agora é o seguinte. Eu tenho aqui um decágono. Um decágono é o nome de um polígono que tem 11 lados, tá? E eu não vou desenhar algum decágono e fazer a decomposição dele em triângulos para poder aplicar aquela lógica, não. Dessa vez, eu vou aplicar logo a nossa formulazinha aqui, ó. Um decágono é um polígono que tem 11 lados. Então, ao utilizar essa fórmula, eu vou fazer o quê? 11 menos 2 e vou multiplicar por 180. Naturalmente, 11 menos 2 é 9. Portanto, basta calcular 9 vezes 180 graus. Isso é o mesmo que 900 mais 720, então é 1.620 graus. Essa é a soma dos ângulos internos de um decágono, 1.620 graus. Vamos agora aplicar essa fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um icoságono. O icoságono é aquele polígono que possui ali 20 lados. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Agora, o N vale 20. Temos um polígono com 20 lados. Quando o polígono tem 20 lados, a gente consegue fazer 20 menos 2 triângulos naquele padrão, tá? E cada triângulo tem uma soma de ângulos internos valendo 180 graus. 20 menos 2 é 18. Então, a conta a ser feita é 18 vezes 180 graus. Eu já sabia de cor que 18 vezes 18 é 324? Então, a resposta vai ser o 324 com um zerinho do lado, isto é, 3.240 graus. Essa é a soma dos ângulos internos de um icoságono. Vale 3.240 graus. Fica como exercício para você determinar a soma dos ângulos internos de um pentágono convexo. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!